Eu vou fazer uma música para beber, beber, beber behavior, beber, beber beber, beber ver ou dizer assim meu bem? vou fazer uma canção de, béber báyards não tô bêbado não, tô fazendo que tô bêbado é assim ó a inspiração vai ser diferente Ela partiu me deixando a sofrer, em pleno mês de fevereiro, o carnaval chegou e eu prometi o ano inteiro, que com ela iria dançar, pular, se amar, as quatro noites, quatro noites de amor, na folia deste Carnaval, ela foi embora com outro, deixou a sofrer, a chorar, não sei porquê a gente ama tanto, com alguém que não nos ama, parece uma história mal contar, e agora, as fantasias A vida pendurada na parede, com a solidão dela Ela me deixou, não quero passar, será que vou sair com essa tristeza? E agora, não sei o que fazer Meu amor, estou bebendo na mesa de um bar, lembrando das canções que sempre ouvia Quando ao seu lado, você sorria, dizendo, olê, não querei te deixar, e agora vai te encontrar E eu sempre fiquei, na último plano, nesse carnaval que você me deixou, e eu, o que é que eu vou fazer, quando o carnaval passar? Será que ela vai voltar? Será que ela vai voltar? Se ela voltar, eu digo não, se ela chegar, manda embora eu Desperda o chão, meu amor, ai carnaval Música 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 Não, 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 não...